Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo iremos tratar da derivada de funções implícitas, com duas ou mais variáveis explicativas. Inicialmente, considere uma função simples, y igual a 3x⁴. Essa é uma função explícita, porque y está explicitamente definido em termos de x, ou seja, eu tenho a variável dependente isolada da variável independente. E nós podemos escrever essa função explícita na forma implícita, como y menos 3x⁴, igual a zero. Essa é a forma implícita da função anterior. Nesse caso, o y agora não está isolado dos demais termos da função, por isso que é chamada de forma implícita. E, nesse caso, essa expressão define implicitamente a função explícita y igual a 3x⁴. É bom destacar que nem sempre uma equação definirá de forma implícita uma função, ou seja, pode ser que, por meio dessa relação, eu não consiga obter uma função. Então, considere a relação x² mais y² igual a 9. Essa relação não define implicitamente uma função, por quê? Nós temos um círculo. Então, nesse caso, por exemplo, o valor de x igual a 2 terá dois valores na imagem, de forma que, então, se isso acontece, nós não temos uma função. Contudo, essa relação pode ser resolvida para resultar em duas funções, y asterisco igual a mais raiz de 9 menos x² e y igual a menos raiz de 9 menos x². Então, aqui eu tenho a porção inferior e aqui a porção superior do círculo. Para essa função da metade superior, eu deveria considerar apenas esses valores, por exemplo. Enquanto que, para a função da metade inferior, eu consideraria esses valores para y. Então, agora sim eu tenho uma função e, sobre essas características, eu posso dizer que essa relação define implicitamente duas funções. Assim, sobre quais condições uma forma define implicitamente uma função? Nesse caso, devemos utilizar o teorema da função implícita, que diz que se uma função f, maiúsculo, para indicar que é uma função implícita, dependa de y, x1, 2 até xm, for igual a zero e tiver derivais parciais contínuas. E, se existe um ponto que satisfaça essa relação com a derivada parcial da função em relação a y diferente de zero, então existe nessa vizinhança m-dimensional uma função y definida implicitamente pelas variáveis x1, 2 até m, de forma que y é função. Então, é importante termos em mente que nós temos um ponto específico, uma vizinhança em questão. Então, nós temos que ter um ponto que satisfaça a função, mas é importante que f de y, a derivada parcial, seja diferente de zero. Se isso ocorre, então, nós temos que a função, ou melhor, que essa relação, essa relação f, maiúsculo, x1, x2 até xm, define implicitamente a função implícita. Então, y, x1, x2 até xm. Esse teorema é importante porque não são em todos os momentos que conseguimos encontrar a função implícita. Ou seja, nem sempre temos relações tão simples como essa, de forma que basta isolar o y que temos uma função explícita. E o teorema, então, garante a existência de uma função definida implicitamente em termos de y. Se isso ocorre, então, inicialmente considerando uma função de apenas uma variável, se nós temos uma equação de forma f, x, y igual a zero, que define Assim, essa expressão define uma função implicitamente em termos de x. E assim, podemos substituir na relação que, então, nós temos f, x, mais y é função de x, que é igual a zero. Podemos diferenciar A, x, então, nós vamos derivar f em relação a x, mais a derivada de f, em relação a y, mais y, depende de x. Isso tudo igual a zero. Perceba que, nesse caso, então, como nós temos y definido implicitamente em termos de x, x, o que nós vamos calcular é a derivada de y em relação a x. E veja que você tem esse termo nessa expressão, que é este termo. O que precisamos fazer, então, para encontrar uma fórmula para calcular a derivada de uma função definida implicitamente é isolar esse termo. Isolando o termo de y, dx, temos df em relação a y. E eu passo esse termo, derivada da função implícita em relação a x, para o outro lado. Mas perceba que eu tenho esse termo, df, multiplicando a derivada. Como está multiplicando, eu posso passar dividindo para o outro lado. Então, eu vou passar esse termo dividindo. E assim temos a nossa forma que permite nos calcular a derivada de uma função implícita. Perceba que nós temos o y aqui no numerador e o y está sendo calculada a derivada parcial de y e ela deve entrar no denominador. O mesmo ocorre com x, que aqui está no denominador e aqui está no numerador. Vamos fazer um exemplo. Considere que f de x, y é igual... Defina uma função implícita. Função de x. Assim, como y é, na realidade, uma variável dependente de x, faz sentido apenas calcularmos a derivada de y em relação a x. Ou seja, quanto, como uma variação de x impactará y. E temos a função anterior. Então, devemos derivar f em relação a x. Teremos, então, a derivada de toda essa expressão em relação a x, dividido pela derivada dessa expressão em relação a y. teremos, então, negativo, derivada de x ao cubo em relação a x, 3x ao quadrado, y ao cubo em relação a x é zero, e menos 6xy é menos 6y. A derivada de x ao cubo em relação a y agora é zero. A derivada de y ao cubo em relação a y será 3y ao quadrado, e a derivada de menos 6xy em relação a y será menos 6x. essa é a derivada de y em relação a x. basta substituir na fórmula que nós encontramos. E cuidado com o sinal negativo. Não esqueça. No próximo vídeo, trataremos da diferenciação implícita para funções de duas ou mais variáveis. Obrigado pela companhia, espero que você tenha gostado, e até a próxima.